A instabilidade política marcou o governo de Leta desde os primeiros momentos de seu mandato. Mesmo com uma maioria no parlamento, ele não conseguiu se impor como premier e sucumbiu a uma pressão interna de seu partido. Sem apoio político dentro de sua legenda, Leta não resistiu e anunciou nesta quinta-feira que irá renunciar ao cargo. A decisão do premier aconteceu depois de uma votação do Partido Democrático, em que foi aprovada uma troca no comando do governo. O líder da sigla, Matteo Renzi, foi designado para assumir o posto. Em discurso, pouco antes da votação, Renzi agradeceu Leta por seu trabalho no governo, mas destacou que a Itália precisa de uma nova gestão e novos objetivos para comandar o país até 2018. O prefeito de Florença havia assumido o cargo de secretário no final de 2013 e, desde então, exercia forte pressão pela queda do premier. Antes de sua queda, Leta havia se reunido com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, para discutir os rumos do governo. Ele chegou a elaborar um novo plano de intervenção para reerguer a terceira economia da zona do euro. Leta era criticado pela demora do país em apresentar uma reação à crise econômica, que afeta a Itália há pelo menos seis anos. Obrigado. 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 Obrigado.